Cheguei, cheguei chegando, vamo simbora. Ho 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 Ho! Fez Natal para todos! Uh! Simbora! Rocha! Simbora! Máscara! Se é pra vir de máscara, vem com a cara completa. Esse aí já usava máscara bem antes. Porque ele disse que eu sou mais bonito de máscara. Papai Noel tá vindo aqui pro tanqueiro aqui. Saúde! Ho 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 Ho! Feliz Natal para todos! Olha aí! Natal, meu velho! Dezembro! Estamos aqui para a Corrida dos Sinos! É! Voltou, meu velho! Depois de um ano parado, a última etapa a gente estava. A última edição da Corrida dos Sinos foi lá no Parque da Jaqueira. E hoje ela desembarcou aqui do ladinho do Parque da Jaqueira, é verdade. A gente está no Parque Santana, zona norte do Recife, no bairro de Santana, do lado de Casa Forte. E hoje tem percursos de quatro e oito quilômetros, passando no Poço da Panela, passando no próprio bairro de Casa Forte. E a gente, claro, vai estar aqui colado, conferindo tudo isso de perto, junto com essa lenda aqui, Carlos Beltrão. Grande Washington, estou aqui com o Roberto, do Sicorre, Parque Santana. Oito km hoje. Giba aqui da Locos para a Corrida. É uma luta, Grande Washington. É uma luta e a gente está junto. Simbora! A última se corre do ano. Vamos lá! Show! Vamos lá, prontas! Vamos lá, prontas! Vamos lá, vamos lá, prontas! Vágua, prontas! Simbora, só nos auditores,mão conducted pela Portlandia. Conhecemos onde está enfim. Vágua com o Part Scotland, Sandugina, Andalanta, Dezem Rã, Eita é Подraga! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. como é puxado véi, correr de tarde é puxado pra caramba, a última que teve na Petribu, eu corri de barriga cheia, foi punk, aí a gente corre de barriga, de bucho vazio, é punk também, eu não sei o que é pior aí professor, os dois, os dois, é isso aí, menos uma, valeu. Valeu, tranquilo, é lembrando o passado, isso aí eu fazia por 30, 30 gols já. Estado da Cicóide. Vamos, 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 vamos! Música 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 Música